...e dois, o homem foi preso, suspeito de tráfico de drogas no litoral aqui da Paraíba. Olha o que é que tinha aí, ói. Tenente turquise conversou com a gente, vai lá, vai lá, cadê, 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 cadê? Mais uma prisão, desta vez através da Operação Paradigma, emanada em nosso território pelo Major Bruno, comandante do Batalhão Turístico. E dessa vez aí conseguimos efetuar a prisão de um indivíduo já suspeito de tráfico de drogas no município, e dessa vez constatado aí com 19 invólucros de substância análoga à cocaína, dinheiro trocado e substâncias que fazem fim a esse tipo de crime. O indivíduo foi trazido à sexta delegacia em Santa Rita para as providências cabíveis. Como de sempre, falam que são usuários e que não tem passagem para o tráfico de drogas e etc. Nessa situação, agia só. Temos informações de outras situações que a Polícia Militar junto com a Polícia Civil está averiguando, mas diante do fato em concreto, e foi capturada aí com essa quantidade de entorpecência. Já de volta com a gente aqui, 13 horas e 3 minutos, 13 e 3, ó. Dois bandidos foram mortos ao trocar tiro com o Barba, bater?